Vem todo o tempo, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que fala alegria e amor Tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Pois tem cuidado, Deus, de Ti Em toda prova, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que é Teu amado pastor Tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Deus tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Pois tem cuidado, Deus, de Ti Em toda parte, irmão, o Senhor Tomará conta de Ti Cristo que nos dá poder e valor Tomará conta de Ti Deus 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 tomará conta de Ti Ele descansa sempre aqui Pois tem cuidado, Deus, de ti Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor O teu amor, revela-me Enquanto eu aqui viver Até eu ver, da vida um fim Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas mil Do teu divino amor E com terás louvor Perfeita e gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração As bênçãos mil Do teu amor Qual esplendor Me cercarão O teu olhar Será Jesus A grata luz Do coração Revela-nos, Senhor Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador As maravilhas As maravilhas mil Verei brilhar Se não andar Se não andar Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador No céu No céu morar E descansar Nos dias Nos dias Feliz viver Receberei 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 De ti, meu Rei Meu Santo Meu Santo Deus Revela-nos, Senhor Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador As maravilhas mil Do teu divino amor Te conviverás Te conviverás louvor Fervente gratidão Eleva-te, Jesus, Senhor O nosso coração A graça A graça de nosso Senhor Dê o amor E a comunhão Do Espírito Santo Sejam conosco Amém Amém A graça de nosso Senhor É o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo Sejam conosco Amém, amém